Salve, salve galerinha do YouTube, começou, começou a live, dá um feed no áudio pra mim que hoje eu não tenho tempo a perder, né? Não tem tempo a perder hoje, hoje é o coro com merda aqui e eu vou passar muita informação pra vocês, eu só quero saber se o áudio tá ok, tá? Dá um feed no áudio, já vai chegando e deixando o like, quem não tá inscrito no canal já se inscreve no canal, beleza? E vamos começar aqui, vamos só deixar a galera chegar. E vamos começar, dá um feed no áudio aí pra mim, gente, áudio ok aí? Dá um feed aí no áudio. Tudo certo? Perfeito, então, vambora. Seguinte, 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 seguinte. O áudio tá ok, vou compartilhar a tela já já com vocês aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live aí. Live surpresa, né, cara? Tem vezes que eu não aviso, tá? Então, pra quem tá inscrito aqui no canal, é importante ativar as notificações aí. Fica sempre atento. Cara, que são lives que abrem a tua visão na parte operacional. O ponto que eu vou discutir hoje é um ponto bem específico, que eu sei que a grande maioria das pessoas tem dúvida. E com a live de hoje, eu espero estar compartilhando algumas experiências aqui com vocês, beleza? A gente vai estar iniciando agora uma sequência de lives. Fiquem bem atentos. Cara, que a gente vai estar iniciando agora uma sequência de lives bem importante aí pra todo mundo que tá começando. Eu vou estar tratando de muitos assuntos referentes à análise gráfica, né? Muitos assuntos referentes também à coisa técnica e gráfica, porque todo mundo sabe que tem uma diferença, né? Análise gráfica, o gráfico mais limpo. A análise técnica, quando a gente utiliza ali os indicadores. Como todo mundo sabe que a minha base é a FIMATE, né? E a FIMATE é gráfico limpo. Então, a gente vai estar focando bastante aqui em todas essas introduções. A gente vai entendendo aqui, no decorrer de todas as lives, por isso que é importante todo mundo assistir aí, né? A gente vai estar entendendo, cara, muitos conceitos que vocês aprendem de forma seca, né? Eu diria que vocês aprendem alguns conceitos de forma muito fria. Ah, legal, eu sei o que é um suporte. Ah, legal, eu sei o que é uma tendência. Ah, bacana, eu sei o que é isso. Mas e a malandragem do jogo rodando? Né? Saber o que é cada coisa é uma coisa. Agora, saber fazer o jogo rodar de verdade, né? Ver o jogo rodando, aí é diferente, né? E é isso que a gente pretende passar nessas lives pra vocês aqui. Porque, assim, é um tipo de conteúdo que, geralmente... Cara, vocês não vão encontrar nem curso pago por aí. Pode pagar a curte, quem vocês quiserem. Aliás, eu vou dar uma dica, hein? Essa semana, não compre a cursa de ninguém, hein? Não comprem curso essa semana. Porque no domingo que vem, eu vou fazer uma live aqui no YouTube, onde eu vou analisar o mercado. Eu vou fazer a análise semanal aqui. É aniversário do Family Club. E eu vou estar liberando sete dias gratuitos pra todo mundo. Se bater, geralmente a gente bate cinco mil pessoas na live. Se bater ali umas dez mil pessoas, eu vou dar mais um presentão pra galera que vocês nem acreditam. Então, já chama todo mundo pra nossa live de domingo aí, chama geral. Se eu bater dez mil pessoas na live aí, cara, eu vou dar um presentão que vocês nem acreditam. Já tem quase duzentos vídeos lá dentro do Family Club. Quase duzentos vídeos. Tem curso de mini, tem curso de HK50, tem curso de tudo lá dentro. E tem as lives de domingo e terça-feira. No domingo eu faço análise com todo mundo lá dentro. E na terça eu faço o acompanhamento. O que eu faço? Eu te mostro o que você poderia ter feito. E te mostro ainda o que resta pra você fazer pra semana. Porque terça-feira ainda tem laranja pra espremer, entendeu? Terça-feira a semana ainda não acabou. Então, além da gente tá te dando lá dentro mais de duzentos... Pô, mais de duzentos vídeos que já tem lá dentro. Puta curso já. Duzentos vídeos, gente, tem lá dentro. Né? Eu vou tá te dando as lives ainda. E se a gente bater dez mil pessoas na live no domingo, a gente geralmente tá batendo cinco mil, quase cinco mil pessoas. Se a gente chegar nas dez mil pessoas lá, eu vou dar um presentão que vocês nem acreditam. Vocês não têm noção do que eu vou entregar lá. Mas vai ser domingo, tá bom? Já fiquem convidados aí. Pra vocês terem noção do material que a gente tá sempre colocando pra vocês aqui, hoje é um convite, né, cara? Comparem o conteúdo que eu vou tá colocando aqui pra vocês. Prestem muita atenção nesse conteúdo. E aí vocês podem tá comparando o que que a gente passa pra vocês com o que que a galera geralmente passa por aí, né? Porque a gente gosta de passar uma ideia avançada. Todo mundo me conhece aí e sabe o seguinte, né, cara? A Marcelo é o seguinte. Não gosto de conversinha, tá ligado? Não vem aqui chegando na minha live esperando que eu vou falar de motivacional, gatilho de não sei o quê. Agora tá na moda, né? Os caras colocam aí duzentos mil dietes, não colocam nem mil pessoas na porra da live e ficam lá gatilhando motivacional, gatilhando, né, vários gatilhos mentais. Aqui não tem nada disso não. Você sabe qual que é o meu gatilho mental? Nosso gatilho mental aqui é boleto e gráfico, porque boleto mostra autoridade e quando a gente fala de gráfico a gente mostra conhecimento, entendeu? E é poucas ideias aí, tá? Vamos lá? Tela compartilhada. Vamos falar um pouquinho, gente? Deixa eu... Agora eu vou parar de olhar pro chat, né? E eu vou agora focar. Quem quiser prestar atenção também aí, ó, deixa o chat um pouco, deixa o chat de lado. Agora eu vou deixar de olhar pro chat e vou olhar pro gráfico aqui que eu quero desenvolver um assunto aqui que vocês não têm noção do assunto que eu quero desenvolver aqui hoje. Eu tava muito empolgado pra essa live porque, cara, eu quero tratar de um assunto aqui muito foda e é um assunto que eu tenho certeza que muita gente vai sair da live aqui hoje e fala, cara, cheguei num caminho bacana. Cara, é isso. O mercado é isso, né? Cada gráfico é um gráfico. A gente tem que ir através das experiências aí, né? E ir montando o nosso estilo operacional e é isso que eu quero. Que cada um consiga aí montar o seu estilo operacional, o seu negócio, consiga olhar pro gráfico e falar porra, é aqui. Vamos falar um pouquinho de tendência? Tem vários vídeos meus aqui no YouTube que eu falo de tendência. Tem um vídeo meu aqui que eu falo de teoria da tendência. Né? Eu acho que a grande maioria aqui já sabe o que é uma tendência, suporte, resistência. Mas a grande maioria das pessoas aqui não entendem. Só um minutinho aqui. Deixa eu só manetizar meu vídeo, né? A grande pessoas aqui não entendem, né? O quanto que a tendência pode buscar. Eu entrei e, cara, eu tô com medo de entrar. O mercado já subiu demais, né? Eu tenho medo de entrar na operação porque eu acredito que o mercado já subiu muito. Eu acredito que o mercado, né, tá chegando no final da tendência. Como que eu consigo entender que tá chegando ali no final de uma tendência ou no final de uma pernada? Tem uma frase que eu falo, que eu falo, cara, que é bem bacana. Que eu falo assim, geralmente eu vejo muito muito cara metida expert esculachando iniciante e falando assim, porra, você não pode comprar numa resistência. Ah, você não pode vender num suporte. Ah, você não pode comprar ali. Por que não? Né? Sendo que pro mercado sair de X pra caminhar até X pro mercado sair de 20, gente e ele ir pra 30 ele tem que perder várias resistências ali no meio do caminho. Não tem isso. O importante é a gente entender quando que o 30 pode ser ali o final daquela pernada. E por incrível que pareça, o gráfico, ele mostra esses padrões pra gente. O problema do cara iniciante que eu falei, ele aprende muito seco. Porque o conteúdo que a gente tem por aí ele é muito raso. Então você aprende a fazer marcação. Só que o mais importante que é a visão gráfica, a grande maioria das pessoas não conseguem construir. E através dessas lives aqui eu tento passar pra vocês algumas experiências que vocês podem utilizar aí no dia a dia. Entende? Então olha só que interessante aqui. Vamos começar a mapear. Eu já vou mapear. Eu já vou mapear alguns pontos aqui. Eu já vou mapear fazendo análise. Então eu já vou mapear passando aqui o que pode acontecer com o mercado daqui pra frente. Pra isso a gente vai entender o que que tá acontecendo. Toda vez que eu abro um gráfico, a primeira coisa que eu tenho que entender é a característica da tendência que tá acontecendo ali naquele momento. Vou pegar uma característica aqui e depois eu vou chegar no HK50. no final da aula tá? Antes eu vou mostrar alguns exemplos aqui e no final da aula eu vou trocar uma experiência com vocês aqui do que aconteceu comigo ontem no HK50, tá? Eu tava operando HK50 ontem e aconteceu um caso muito legal comigo aqui no início do pregão que é uma situação que eu já tenho ajudado muitas pessoas quando eu explico isso. Eu postei isso no Telegram ontem. Beleza? E no final da aula de hoje eu vou compartilhar essa experiência aqui com vocês. Eu tava buscando 70 pau aqui ontem postei no Instagram tava buscando 70 mil nesse nível aqui e eu vou explicar o porquê que a gente chegou nessa linha de raciocínio. Mas primeiro eu quero fazer vocês entenderem alguns parâmetros aqui. Primeira coisa é importante a gente mapear situações gráficas entendeu? É importante a gente mapear todas as situações por quê? Vamos dar uma olhada aqui vamos pegar um exemplo eu vou pegar um exemplo aqui vou pegar uma paridade que não tá muito em tendência vou pegar o Shao SD que todo mundo me pergunta aí do Shao SD e tal aquela coisa toda vamos dar uma olhada nessa consolidação aqui dentro do Shao SD antigamente quando não tinha hoje a faimete ele é muito utilizado e tal antigamente era o seguinte as pessoas elas marcavam muito suporte e resistência assim ó o cara olhava pro passado né e aí ele fazia aquele traçado ele simplesmente traçava suporte e resistência dessa forma o cara ia lá traçava suporte e resistência traçava uma linha ele não tinha muita noção do que tava acontecendo né quando a gente olha pro grave a gente tem que olhar pros sinais que o gráfico tá dando pra gente depois de uma consolidação como essa como que eu posso mapear aqui o nosso Shao SD vamos mapear junto aqui o Shao SD e já vai servir como análise tá então eu vou eu vou aqui dar uma é eu vou dar uma mapeada com vocês e ele já vai servir como análise ontem nós tivemos aqui o Shao SD dá uma olhada ele deixou uma grande consolidação aqui nesse canal tá vendo a gente teve aqui uma consolidação uma consolidação muito forte essa consolidação aqui querendo ou não dentro do movimento ele acaba servindo eu acabo utilizando quando eu vejo esse canal quando eu vejo esse padrão aqui eu acabo utilizando ele como nível de oscilador de tendência pra eu utilizar esse canal como um oscilador de tendência por exemplo né eu não preciso colocar aqui o oscilador de tendência eu não preciso chegar aqui e colocar por exemplo o RSI eu posso simplesmente usar ele como a minha referência como que eu vou fazer isso primeira coisa eu posso fazer a minha marcação aqui ó se eu for começar uma marcação da FIMATE aqui já de cara no Shao SD qual que é a minha análise mais seca aqui qual é a minha análise mais seca a minha análise mais seca que é o seguinte seguir as regras da FIMATE traçar o canal então eu tenho uma tendência de queda tá vendo como é que eu sei que eu tenho uma tendência de queda gente é só olhar pra última pernada então quando eu tô buscando fazer o primeiro traçado eu tô olhando aqui pra minha pernada e a minha pernada é uma tendência de queda se eu conseguir identificar essa tendência de queda já o meu ponto de referência vai ser alguma sombra aqui dessa pernada então eu fui lá e já tracei o meu canal só que eu quero que vocês entendam o seguinte como que esse canal aqui vai me dar o alvo e ele vai me dar uma tranquilidade pra eu entender se eu posso comprar e vender então aqui esse canal ele vai me dar muita informação e eu vou explicar isso pra vocês então eu tenho aqui já o primeiro fundo marcado e eu vou marcar um topinho aqui pro volta 1772 marquei topinho 1772 marquei fundo tô com um canal bacana já tenho o meu canal de referência e eu tô aqui agora com uma expansão tá vendo projetei essa expansão pra cima e eu já tenho aqui marcado o canal de referência em zona neutra perfeito já tenho marcado eu já tô com a minha análise pronta então a primeira parte da operação que eu fiz foi o seguinte porra eu já tô com a minha primeira parte pronta aqui que é fazer a minha marcação fazer as marcações é só fazer as marcações já é necessário só aprender as marcações é um início eu diria uma coisa que eu sempre falo na internet por isso que eu gosto de gerar esse tipo de assunto é por isso que eu gosto de gerar esse tipo de discussão porque assim na internet generaliza né muita cara é foda como quando a coisa começa a popularizar é importante a gente tomar alguns cuidados porque tem gente que acha que conhece FireMate na internet hoje é normal você pegar um canal por aí depois da popularização da técnica é normal você pegar um canal por aí da galera que é metida a ensinar a FireMate só que o cara não sabe nem pra ele como é que ele vai ensinar a técnica se geralmente o cara não sabe nem pra ele entendeu eu falo com propriedade da FireMate que eu criei então pra mim é tranquilo só que assim aprender a marcação é um ponto boa aqui eu marquei teoricamente dentro da técnica eu já sei aqui aonde eu poderia vender e aonde eu poderia comprar eu teria aqui um movimento de venda nessa região de 17,69 beleza eu teria mas o que que o gráfico tá me mostrando o gráfico aqui ele tá me dando alguns sinais eu tive padrões que anteciparam esse movimento que tá me mostrando aqui alguns sinais pra semana e por incrível que pareça vocês podem seguir que o mercado vai respeitar ser inteiro olha como isso aqui agora me ajuda quando o mercado consolida tá vendo eu tenho essa marcação ok quando o mercado consolida eu vou tirar essas linhas agora pra vocês não confundirem tá vamos explicar agora essa consolidação aqui do meio eu tive uma consolidação aqui no meio então o mercado eu vou marcar uma consolidação aqui eu vou marcar essa linha aqui nesse canal vamos marcar ele aqui por volta de 17,82 tá e vou marcar ele aqui por volta de vamos pegar ele mais aqui onde ele testou mais vezes vamos pegar ele aqui por volta de 17,74 tá então eu tenho um canal marcado vocês percebem que eu tive dois movimentos no canal vocês perceberam aqui ó eu tive uma consolidação tive uma consolidação tive uma espirrada pra cima vou pintar de preto aqui pra vocês virem tive uma espirrada pra cima e agora eu tenho uma espirrada pra baixo tá vendo como que eu entendo aonde que o mercado pode estar buscando e como que eu sei que esse canal aqui pra mim agora ele vai ser como um oscilador eu vou ter aqui regiões de possíveis pontos de compra e possíveis pontos de venda e aonde que o mercado pode buscar então Marcelão aonde que essa pernada pode vir qual que é a probabilidade dessa pernada aqui Marcelão olha a probabilidade dessa pernada o que que você pode buscar aqui você vai medir esse canal aqui faz a expansão desse canal tá vendo e projeta essa expansão lá pra cima pronto então nós temos uma medida desse canal e eu tenho uma expansão lá em cima o mercado chegou próximo a nossa região de 100% tá vendo chegou ali prontinho espirra esse canal agora pra baixo pronto ele foi lá matematicamente né matematicamente ele já foi na sombra olha que perfeito gente matematicamente o preço foi certinho na sombra bateu e parou aonde parou nos 50% quando a gente começa a desenhar a gente já começa a entender a importância do canal só um pouquinho aqui e já viu a importância desse canal né então o que que acontece aqui ele passa a ser uma região de oscilador como é que eu vou utilizar esse canal como oscilador primeiro o preço agora que ele tá aqui pra baixo ele tende a buscar o que ele tende o nível de busca dele agora vai ser 1766 então o preço agora ele tá vindo pra buscar o 1766 ele parou exatamente no 50 eu vou travar no 50 aqui olha lá aonde que o preço tá agora ele tá no 50% entendeu ele tá no 50% se o preço tá se mantendo aqui dentro eu tenho possibilidade do mercado consolidado o preço aqui em cima eu tenho força compradora legal ele passou pra baixo eu tenho minha força vendedora aqui entendeu só que agora ele tá aqui embaixo do nível ele tá fora da região de consolidação quando ele tá fora da região de consolidação o que que eu posso entender porra se o preço tá aqui e se ele se manter aqui pra baixo do 50 aí o cara pergunta Marcelão qual que é a melhor entrada aqui qual que é a melhor entrada nessa do ouro agora a melhor entrada nessa do ouro agora é quando o mercado começar a perder essas mínimas aqui tá vendo tem umas mínimas aqui tá vendo umas mínimas então quando o mercado agora começar a fechar esse 50% abaixo dessa linha plau 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 eu tenho a minha possibilidade da continuação só que é o seguinte o problema aqui é a questão do alvo porque se o mercado fez um movimento daqui pra cima e foi lá e voltou automaticamente ele pode ele tem força pra fazer o mesmo movimento daqui e voltar lá pra cima entendeu então a gente tem que tomar cuidado possibilidade se o mercado pegar a tendência após a consolidação se ele confirmar essa tendência após a consolidação olha o que que pode acontecer ele partindo pra baixo do 50 né ele estabelecendo aqui abaixo do 50 teoricamente eu tenho meu outro alvinho aqui pega esse canal tá vendo plau plau play play joguei pra cá então eu chego aqui mais ou menos no máximo que eu posso buscar uma tendência então eu já tenho o canal marcado já tenho minha possibilidade então eu tô mapeando eu tô conseguindo aqui através de topos e fundos fazer a marcação e tá mapeando aqui um possível alvo aqui do mercado entenderam um possível uau teoricamente eu vou chegar aqui agora e vou fazer minha marcação vou chegar aqui agora vou marcar uma linha aqui nesse fundo ó marquei fundo tá vendo vou marcar um canalzinho dentro de canal agora faço a minha projeção eu tenho aqui o meu canal de referência e tenho aqui ó a minha zona neutra aí muita gente vai perguntar assim pra mim Marcelão como que essas todas essas linhas vai te ajudar agora no posicionamento tá vendo que se você marcar aqui ó canal de referência e tenho aqui minha zona neutra que deu certinho na marcação tá vendo ela deu certinho na marcação então qual que é minha regra porra o mercado retornando rompendo a região de canal de referência eu tenho uma venda muito boa né eu tenho uma venda muito boa que pode possibilitar do mercado jogar aqui ó ele tem a possibilidade de buscar aqui o 1758 entendeu então a região 1758 ele rompendo essa região aqui é uma boa venda por mais que a gente tenha um suporte aqui o que você pode fazer é lógico né é projetar o canal de um nível e quando ele perder 1766 você vai travar esse swap no 00 marcelão marcelão por que que a compra no segundo nível plau 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 por que que a compra no segundo nível aqui é uma boa compra por que que eu tenho uma boa compra no segundo nível porque o mercado tá perdendo junto com o segundo nível ele tá entrando de novo pra dentro desse canal então ele não tá só perdendo o segundo nível ele não tá ali só perdendo um nível ele tá exatamente perdendo o segundo nível que é a nossa zona neutra juntamente com o nosso canal aqui dentro então o Shao SD ele acaba me mostrando eu peguei muito dessas características olhando o HK50 muito rápido a gente vai pegando vários padrões e você consegue identificar e consegue colocar o seu comportamental mais correto dentro daquele padrão como você percebe aqui se eu tenho essa compra e o mercado retornando aqui pra dentro em 1774 plau plau play eu teria aqui exatamente uma boa região de compra porque o mercado tende de novo a voltar pra dentro desse canal e ele rompendo aqui eu tenho uma projeção um pouco mais aqui embaixo com um takezinho lindo porque ele respeitou o mesmo nível ele chegou no mesmo nível a única dúvida que a gente tem aqui agora a única dúvida que a gente tem aqui agora puxar o SD é se o mercado vai fazer o mesmo movimento que ele fez ali em cima a gente tinha aqui a linha de consolidação tá vendo uma linha de consolidação o mercado jogou lá pra cima retornou lá pra baixo ele espirra aqui embaixo de novo ele retorna lá pra cima só que ele não fez aquele movimento todo aliás ele subir de vez ele já desceu de uma vez só então esse movimento aqui ó esse simples movimento aqui ó ó esse simples movimento me deixa entender que ele vai buscar esse nível e que ele vai caminhar aqui um pouco mais pra baixo que é o próximo nível do canal então a gente tem a probabilidade aqui porque a gente tá numa tendência de queda e tal a gente tem uma probabilidade muito mais forte na queda e caso você vá comprar só procure a compra acima dessa região então essa região ela passou a ser um termômetro entendeu a gente conseguiu colocar essa região como um termômetro isso é usar suportes e resistências com sabedoria é usar suportes e resistências assim a galera iniciante tem muita preguiça de pensar então o cara ele tenta ir pro lado que é mais fácil tá ligado ele tenta ir realmente pro lado que é mais fácil e isso é complicado agora eu quero compartilhar aqui uma outra situação isso aqui é chau SD tá chau SD lindão depois é só confirmar na aula e análise que pra mim vai que vai deixa eu só pegar uma outra situação linda aqui ó olha aqui ó olha essa aqui agora dá uma olhada todo mundo agora presta atenção aqui em aldeo SD olha o aldeo SD como que eu posso olhar pra esse gráfico esse tipo de live é legal pro cara que acha que é só marcar ah é só marcar cara a famete é tão foda que o cara que só sabe marcar vai porque eu vejo isso no meu Instagram a galera me reposta lá o dia todo ontem a galera repostou pra caramba eu vi a galera então assim eu sei que muitas vezes o cara que só marca ele também vai eu sei disso a técnica é embaçada mesmo só que é legal é muito bom você também abrir a tua mente e aprender sobre outras coisas não ficar só nesse raso só nesse seco que tem por aí sobre análise gráfica sabe o tipo de conteúdo hoje na internet sobre análise gráfica é muito raso cara é muito seco e a gente tá tentando mudar isso como que eu posso tá vendo todo mundo entendeu aqui o show SD né como que eu posso agora ó seguinte a gente tá com quatro mil pessoas na live se chegar aí a três mil likes eu deixo a live gravada beleza deixa a live gravada aí se chegar a três mil likes a gente deixa a live gravada vamos falar agora aqui do Aldeo SD olha só gente o que que o gráfico do Aldeo SD tá me mostrando aqui ó a primeira coisa eu posso fazer a marcação vamos aprender a mapear aqui agora vamos aprender aqui a dar uma mapeada no Aldeo SD aqui de bobeira olha só primeira coisa marcação né vamos fazer marcação vamos aqui fazer o que que eu tenho tendência de queda beleza eu tenho tendência de queda isso me mostra que eu posso fazer minha marcação daqui de baixo já ó posso pegar aqui meus fundos fazer a marcação no fundo vou encaixar um topo aqui né e vou projetar essa linha aí o cara fala assim porra Marcelão eu vendi eu comprei e o mercado voltou contra ah eu vendi comprei eu comprei e o mercado voltou eu vendi e o mercado voltou sabe por que gente quem quer prestar atenção no estudo presta muita atenção aqui em mim eu não vou tirar o chat não tá mas eu não estou nem olhando para o chat porque senão me distraio eu quero que todo mundo que está focado na live todo mundo que está focando no conteúdo presta muita atenção em mim aqui muita atenção no gráfico por favor no gráfico olha só as vezes você faz uma venda né e fala assim porra eu vendi mercado voltou porra eu comprei mercado voltou é porque muitas vezes você não está prestando atenção naquela região você faz o seu traçado eu tenho aqui canal de referência eu tenho aqui minha zona neutra tá vendo teoricamente dentro da técnica o que eu teria aqui na minha técnica seca teoricamente dentro da técnica o que eu teria aqui canal de referência zona neutra pra cima o mercado já foi lá em cima na zona neutra eu teria uma venda aqui no 50% eu teria uma venda aqui no 50% alguém consegue me dizer se essa venda é boa ou se essa venda é ruim na FIMATE a seca a galera sabe que essa venda aqui é uma venda né pro cara que está olhando no seco aqui todo mundo sabe que isso aqui é uma venda só que a gente tem que prestar atenção no outro movimento como que você pode entender né que essa tendência aqui ó ela realmente chegou no final e que isso aqui é uma reversão como é que a gente pode entender se isso aqui é uma reversão como é que eu posso entender se realmente isso aqui é uma reversão ou se aqui eu tenho uma venda boa eu vou mostrar pra vocês aqui tá vendo essa resistência aqui ó dá uma olhada aqui ó olha o que o mercado fez a gente tem uma resistência aqui ó olha lá matematicamente olha essa resistência aqui ó vou puxar ela daqui ó olha essa resistência aqui ó tá vendo esse topinho aqui ó olha liga nesse topo ó vou marcar no corpo dele ó olha lá matematicamente olha lá olha onde ele está ó matematicamente nos 50% ó você tá vendo essa resistência aqui ó de novo hein olha essa resistência ó ela era uma região porque a gente tinha uma queda ó a gente tinha uma queda tá vendo a gente teve essa queda o mercado vai retornando quando ele começa a subir aqui ó quando ele começa aqui a subir vamos supor que você tá operando eu vou apagar aqui eu vou apagar essa parte aqui ó ó vou apagar tudo isso aqui pra vocês não confundirem deixa eu apagar isso aqui deixa eu apagar isso aqui pra vocês não confundirem dá uma olhada pro gráfico aqui agora olha pra esse gráfico o mercado aqui ele tá em queda vamos imaginar que você veio aqui traçou o canal né você traçou um canal aqui de dois níveis puxou lá pra cima e você faz uma compra até aonde pode ser o alvo da sua compra aonde você pode colocar o alvo da sua compra aqui se você colocar um take aqui pra cima ó você coloca um take aqui pra cima possivelmente esse take não vai pegar possivelmente o mercado não vai chegar nesse take qual é a melhor posição pra você colocar um take ali olhar pra esse topo anterior ó então a melhor posição pra você colocar esse take é colocar no topo anterior porque se o mercado vem aqui ele vem numa tendência de queda aqui ó ele rompe esse segundo nível ó ele consegue romper esse segundo nível você sabe você sabe que o mercado pode buscar esse topo depois que ele buscou esse topo aí a gente vai trabalhar com outras possibilidades né porque o que a gente espera quando o mercado chega nesse topo é que ele venha a romper dois níveis se ele não rompe se ele rompe dois níveis aqui eu tenho uma venda boa se ele tivesse chegado nesse topo aqui ó e retornado pra esse padrão aqui ó justamente em cima dessa resistência junto com a take tá vendo ó eu tenho praticamente aqui uma análise gráfica junto com a firemate vocês perceberam que eu não tenho aqui uma visão eu diria a galera tem muita visão de setup né cara a galera pensa muito em setup né na verdade a galera pensa muito em setup eu já penso mais em análise sabe a análise ela é mais assertiva ela é mais filtrada do que setup o setup ele é muito a cegas né então é importante que a gente trabalhe com as confluências se você perceber se o mercado tivesse batido nessa resistência e chegado nesse ponto aqui ó e rompido dois níveis pô a gente teria uma venda né quando ele se mantém pra cima dessa resistência ó plau 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 qual é o movimento que eu espero dali pra cima então você imagina o mercado aqui retornando plau 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 qual é o movimento que eu espero daqui pra cima eu espero esse movimento aqui ó essa expansão daqui pra cá eu espero ela daqui pra cá ó pra o mercado chegar aqui ó plau 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 perder dois níveis e quem sabe ele retornar aqui e a gente engatar uma venda então eu tô mapeando e filtrando melhor as minhas entradas eu tô praticamente três meses aí que a mão boa pra quem me acompanha no instagram sabe que eu tô praticamente aí três meses acertando a mãozona e eu tenho filtrado muito as minhas entradas entendeu então é esse movimento que eu espero se o mercado já bateu lá em cima e ele começa a retornar ó esse canal aqui gente ó esse canal aqui ó esse aqui ó tô colocando a feta esse canal aqui ó mesmo nesse retorno tá vendo ó mesmo nesse retorno aqui ó ó ó mesmo nesse retorno esse canal aqui continua como referência minha entendeu porque se o preço tá aqui ó e ele tem força pra vir daqui pra baixo ó é uma tendência de queda contínua ele vai lá de novo no suporte então a gente tá tentando buscar aquela queda de novo entendeu então aqui é o termômetro de sempre ó então pela característica desse gráfico ó eu já tenho um termômetro ali agora eu vou apagar ó plau apaguei apaguei e vamos fazer essa análise agora ó voltando pra nossa linha de raciocínio ó olha que interessante ó ele voltou olha lá e ele tá exatamente acima do 50 enquanto ele se mantém aqui ó é tendência de alta gente enquanto o preço se mantém daqui pra cima ó é força compradora ó tá vendo ó daqui pra cima é força compradora daqui pra baixo ó é força vendedora ó e o filtro continua nesse topo ó eu ainda tô com o topo nesse filtro aqui ó eu tô com o filtro aqui ainda tá vendo então com o mercado aqui pra cima ele ainda continua em força compradora se ele tiver força aqui ó pra voltar ele tá no canal de referência ó aqui é canal de referência ó ó peguei topo peguei fundo marquei canal projetei o canal pra cima tem minha zona neutra então aqui eu tenho canal de referência ó ele voltou pra zona neutra se ele voltar pra romper os 50% eu tenho a venda confirmada mas Marcelão essa venda é confirmada essa venda é confirmada é na primeira vela não espera a primeira vela romper espera as outras velas perder a mínima dessa primeira vela que rompeu tá no 50% entendeu esperou a primeira vela romper e esperou as próximas velas aqui ó fechar abaixo da mínima da vela anterior gatilhou a gente vai ter um belo sinal de entrada mas Marcelão se eu vender aí aonde eu posso colocar o take o mercado retornando ali pra baixo se ele realmente tem força pra voltar ali pra baixo e tal olha como o canal me mostrou muita coisa aonde que eu posso colocar um take Marcelão olha você pode medir aqui ó mede esse canal aqui ó mede ele projeta daqui pra cá ó toda essa expansão e tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata da sua entrada joga lá ó vai dar praticamente o mesmo nível isso é um take sábio ó tá vendo isso é um belo take por isso que eu falo assim quando a galera Marcelão quanto você vai buscar essa semana depende do meu estudo E depende do meu take Às vezes eu posso ter uma meta ali de 1 milhão Só que quando eu coloco o meu take Aquilo pode aumentar ou pode diminuir Às vezes o meu take Às vezes eu tenho um take ali Matematicamente calculado Eu tenho um take aqui Que vai me dar aí 50% do alvo 60% do alvo 70% do alvo e por aí vai Entenderam? Marcelão, eu posso ainda Seguir o canal, medir esses dois canais E projetar como take Pode, vai dar praticamente A mesma coisa O que eu não gosto é quando a expansão Passa do canal Sendo que você sabe que o mercado Ele rompendo aqui Passando para baixo dessa resistência Que é a minha referência Que agora é suporte Aqui embaixo era a resistência Passou lá para cima, ela volta no suporte E ele passando para baixo desse suporte Que é nada mais nada menos do que Esse canal A gente tende a ter força vendedora De novo E tendo a força vendedora De novo A possibilidade do alvo Ficar lá embaixo É óbvio que aqui Aqui é o seguinte Aqui vai muito Da experiência do cara Do quanto que o cara consegue Se controlar Do quanto que ele consegue Levar o trade Entendeu? Não adianta nada O cara fazer um puta estudo desse Não adianta nada Ele faz um puta estudo desse aqui E na hora de apertar o botão Ele fica com medo O cara fica com medo Não opera Sai no meio do caminho Ele fica aqui no archômetro É importante esperar O fechamento de vela Tá? Sempre esperem aqui Fechamento de vela Aguardem o fechamento de vela Coloca o stop fora da caixinha Gente E não tem segredo O problema é a galera Que Né? Geralmente não consegue E tem medo Não pode ter medo Olha quanta informação A gente passou aqui Em um estudo Então é importante A gente olhar pro gráfico E entender a característica Que ele tá me mostrando Aqui foi uma característica O gráfico de Dola e N Não, Dola e N não Qual que foi que eu tinha falado aqui? Qual aqui? Falei do Aldeusd, né? E o Shawusd E o Shawusd Eu tô com outra característica Outra característica Que o Shawusd, ó É outro desenho gráfico E eu tive que adaptar O estudo Pra o que tá acontecendo agora O nosso Aldeusd Né? Ele também me deu Uma outra característica Então o gráfico Me favoreceu a isso Então a gente tá chegando A uma receita E ela pode ser Um termômetro pra mim Então esse é o padrão Que tá acontecendo aqui No Aldeusd Vamos dar uma olhada Aqui agora Olha o que aconteceu Ontem No HK50 Agora eu quero compartilhar Uma coisa com vocês aqui Bem interessante também Falando um pouco Uma de expansão E falando também De possibilidades Que o mercado pode buscar Dá uma olhada No que aconteceu ontem Em HK50 Só pra gente compartilhar Um pouco dessa experiência Aqui com vocês Dá uma olhada aqui Eu vou mostrar a abertura De HK50 ontem Isso aqui é gráfico M1, tá? Deixa eu pegar a abertura Ontem A abertura foi aqui, ó Essa foi a abertura Ontem nós tivemos A abertura em HK50 Presta atenção aqui, ó Olha essa abertura De HK50 de ontem Primeira coisa Vamos esquecer agora o Forex Vamos olhar pra Primeira coisa Eu tenho que entender Qual é a minha característica Operacional em HK50 Primeira coisa Eu espero a abertura do gap Tá? Eu espero a abertura do gap Pra quem me segue no Instagram aí E acompanhou os meus stories ontem Sabe que ontem eu comecei A minha marcação por esse gap Então a gente começou o que? Num gap de queda Ontem eu tive um gap de queda Na HK50 Olha só Gap de queda Perfeito Então eu faria a minha marcação aqui, ó Peguei a vela Fiz a marcação na vela Peguei aquele fundinho Né? Peguei um topinho aqui, ó E fiz a minha marcação Eu fiz o primeiro canal Pintou a primeira venda Né? Aí pinta a primeira venda Pintou a primeira venda Que era aqui Essa venda realizada Essa venda Essa venda ela é feita Não é custo de HK50, tá? Mas eu quero trocar essa ideia aqui Bem direta Essa venda é pra ser feita? Não Essa venda não é pra ser feita Por que que essa venda não é pra ser feita? Porque o HK50 O HK50 Ele volta pra fechar gap todo dia 99% dos dias Ele vai voltar pra fechar gap Fica tranquilo Vai ter um dia que ele vai romper aqui na queda Vai ter um gap de queda E ele vai disparar? Vai Esse dia vai ter Mas é um dia muito raro Porque na grande maioria dos dias Só um minutinho Na grande maioria dos dias Ele volta pra fechar o gap Aí é foda Porque ele volta pra fechar o gap Deixa eu tirar a câmera aqui Já peguei Deixa eu tirar aqui Vou tirar a minha câmera aqui Então o HK50 Ele volta pra fechar o gap aqui Na maioria dos dias Entendeu? Então como eu tenho a expansão aqui Eu não faço essa venda Porque se eu faço essa venda Cara Eu tenho chance de tomar um stop Porque o mercado vai voltar pra fechar o gap Tá? É a primeira linha de raciocínio Que eu tenho no HK50 Então eu ficaria de fora dessa venda Aliás Se eu fizesse essa venda A FireMate ela chega a ser tão bacana Porque se eu seguir esse canal de referência Jogar a zona lenta pra cima Tá vendo? Ó E ter projetado aqui Eu teria chance de colocar no 0x0 Mas como eu tô esperando Que o HK50 Volte pra fechar o gap Qual é a melhor entrada Nessa situação que aconteceu ontem E eu peguei essa ordem aqui Né? Peguei atrasado Mas eu vou explicar pra vocês O quanto que a expansão Pode te ajudar Presta atenção gente Isso aqui aconteceu na minha cara ontem E foi extremamente lindo Foi absurdo ontem E eu gravei a aula de ontem Tá gravadinha Mas eu tive um probleminha Mas eu vou explicar com vocês aqui Ontem A gente evitou essa primeira venda Né? Justamente pela questão do mercado de HK50 Ele tentar retornar pra voltar gap Quando ele retorna pra corrigir o gap Eu falei Pô, não vale a pena eu vender aqui Por mais que o mercado me deu a possibilidade Sim De travar no 0x0 E fazer um trade tranquilo Agora A entrada de compra Ela é sempre mais interessante Né? Por que? Primeiro ponto Vou descer canal Tá vendo? Canal de referência Desci canal Joguei lá pra baixo Joguei lá pra baixo Ó Aonde eu tive a compra Gente? Olha Pra ter o certinho Ó Aonde eu tive a compra Pessoal Se eu tenho canal de referência Aqui ó Tudo começou pela primeira vela Tudo começou aqui ó Pela primeira vela Tá vendo? A expansão da primeira vela Ela vai me dar toda a informação Que eu tive pra chegar até aqui Na tendência E por que que o mercado reverteu aqui ó Isso já vai tirar muito Isso aqui serve pra qualquer mercado Tá? Esse exemplo aqui foi no HK50 Mas isso serve pra qualquer mercado Por que que o mercado reverteu aqui? Eu vou mostrar isso pra vocês agora Por que que ele reverteu? Então quando eu tô comprado Até onde eu posso buscar? Onde será que o mercado pode começar a reverter? Onde que será que o mercado pode começar a voltar a perder força? Aonde? Onde que ele pode aqui voltar a perder força? E onde ele pode começar a querer voltar aqui? Aonde? Justamente aqui E por que que ele pode voltar dali? Vamos entender isso? Eu tive a primeira compra aqui ó Ó Aqui é canal de referência ó Aqui é zona neutra Aqui eu tive a primeira compra ó Com stopzinho no fundo ó Olha onde fica o stop ó Plau! Play! Olha onde fica o stop ó Aqui no fundo ó Olha que compra linda Foi uma compra linda Mas quando você faz essa compra aqui ó É saudável colocar o stop ó Onde está o gap? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção agora Gap! O que que é o gap? O gap é o espaço vazio que não houve negociação no grave É o espaço vazio entre o fechamento da vela anterior Até a abertura da próxima vela Então você tem o espaço ali do fechamento da última vela Para a abertura da próxima Então a gente teve aqui o gap ó Dentro desse espaço vazio ó A gente teve aqui o canal Tá vendo? A última resistência daquele gap ali ó Olha a resistência desse gap Tá vendo? Pronto! Ela é a minha referência gente Ela é o meu termômetro Entendeu? Aquela resistência do gap Muito parecida com o que a gente mostrou aqui ó Em Aldeo SD ó Muito parecida com o que mostramos em Aldeo SD Essa resistência aqui do gap ó Essa resistência aqui do gap ó Ela é o meu termômetro ó Ela serve como termômetro Então eu sei que se eu comprar aqui É muito mais saudável eu colocar o nosso take aqui ó É mais saudável eu pegar o take e colocar ele aqui ó Porque a possibilidade do mercado voltar aqui ó Plau, 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 plau Play! Rompeu! Beleza! Bateu! Qual é o movimento que eu espero aqui? Quando ele chega nessa região aqui ó É saudável eu colocar o take aqui Por quê? O movimento que eu espero aqui é esse ó Canal de referência Zona neutra engatar outra venda aqui ó Esse é o movimento que eu espero Uma venda até aqui ó Porque se ele romper aqui ó Tá vendo? Olha lá o padrão que eu falei Olha lá ó Olha lá ó Olha lá ó Ó Plau, 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 plau Ele rompeu nessa vela Espera as próximas velas perderem a máxima Entrou comprado ó Aonde ele vai buscar? O que que ele vai pegar? Qual é o alvo? Marcelão? Até aonde pode... Agora eu vou compartilhar uma experiência com vocês Ontem Eu perdi essa compra Né? Eu perdi essa compra aqui ontem ó Ontem eu perdi essa compra Tá vendo? Eu perdi ela Mas por algum motivo Eu falei assim Cara, legal Eu perdi a compra Só que eu comprei aqui ontem Por que que eu comprei aqui? Então o cara ele olha pro gráfico Né? O cara cega Não vai conseguir ter essa visão Normal Começou agora no mercado Não vai conseguir mesmo ter essa visão Só que aí Quando eu peguei ali Eu falei Por que que eu posso comprar? Porque se o mercado estabilizou acima da resistência Ele tem espaço pra buscar mais Ele tem espaço pra buscar lá em cima ó Ele tem espaço pra ir lá na casa do chapéu Por que? Porque eu tenho essa Esse fundo aqui ó E tenho essa expansão Vamos medir ela agora? Olha lá ó Pega essa linha ó Vou medir desse topo aqui ó Até esse fundo ó Pó 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 Olha lá Tá vendo? Medi ó Tá vendo esse movimento? Joguei ele pra cima Tó 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 O que que eu fiz ontem? Eu executei essa ordem Olha o mercado buscou bem lá pertinho Tá vendo ó Ontem o mercado não tava generoso comigo Mas o termômetro serviu Por que? O que que eu fiz ontem? Se eu sigo o canal Meço o canal Né? Vou seguir minha linha Beleza Faço a entrada certinho ó Olha lá Bateu certinho ó Olha essa vela Tá vendo essa vela ó Ela serviu pra eu marcar todos os canais ó Ó Ela serviu pra eu marcar os canais ó Ela serviu ó Tá vendo? Projetei Joguei lá pra cima Plau Joguei lá pra cima ó De novo Vambora Olha lá Vão subir até o preço ó Sobe ela até o preço Sobe até o preço Sobe até o preço Vão subir até o preço ó Vão subindo E aqui gente Já passou Agora você imagina Ontem eu tava gravando Cara Eu tava gravando Foi lindo Porque eu gravei isso aqui ontem Com o mercado em andamento Né? Pena que o trade demorou E não deu pra fazer Olha que lindo gente Bateu matematicamente certinho Quais são as confluências aqui? Quais são as confluências aqui? Ô meu pai do céu Dá uma olhada pra isso aqui tá gente? Quais são as confluências aqui? Olha pra isso O mercado já chegou Próximo à máxima Da expansão aqui ó Que é essa medida Dessa linha daqui de baixo ó Ele chegou perto ó E rabichou dois níveis ó Plau Ficou aqui ó Isso aqui é canal de referência ó Canal de referência Tá vendo ó Vem na zona neutra ó Olha lá ó Ele perde a zona neutra ó Ó Canal de referência ó Perdeu a zona neutra ó Foi embora Tá Foi embora Entendeu? Então aqui a expansão Quando você tem Olha lá Foi embora ó E foi embora lá E foi embora ó E foi embora lá E foi embora ó Tá vendo ó Mas por que que a gente tem Ah estraguei minha linha aqui Mas por que que a gente tem essa informação? Por causa disso aqui gente ó Tudo isso Toda essa informação Ela veio pra cá ó Então o meu comportamental de abertura de mercado Me fez o seguinte Marcelão não faz a primeira venda Quando tem um gap de queda desse aqui Eu não faço a primeira venda Porque o mercado tende a corrigir o gap Só que quando ele rompeu o segundo nível aqui Eu já tinha uma compra boa Um alvozinho aqui ó Porque quando o mercado chega pra fechar o gap Antes do mercado Geralmente tá Geralmente Não cara Buscou absurdamente Geralmente Geralmente Antes do mercado Seguir a tendência Ele abriu o gap de queda Ele abriu a porra do gap de queda Só que geralmente Antes dele realmente partir pra queda Ele vai voltar pra fechar o gap E vai voltar pra perder esse fundo ó Aí sim eu sei que o mercado Vai pegar esse movimento daqui E vai rabichar lá pra baixo PÁ Aí eu sei Que ele vai pegar ali E POU Rabichou lá pra baixo Aí a gente sabe Só que quando o mercado Ele tava nessa queda aqui ó Ele veio nessa queda Eu fui evitando venda Enquanto ele não corrigiu Eu fui evitando venda Quando eu percebi que ele rompe o segundo Eu poderia ter feito essa compra Não comprei aqui Entrei atrasado O mercado veio no caminho Não valia mais a pena entrar aqui Eu tive que esperar essa região ó Que é a resistência do gap Tá vendo a resistência aqui ó Teve o gap ó O mercado deixou o topinho E era aqui que ele vinha fechar o gap ó Ele voltou Plá 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 Quando ele rompe aqui ó Aí sim a gente sabe Que ele vai buscar essa medida daqui Pra cima ó E eu posso botar o meu take ali em cima Sabe qual foi o meu Assim Sabe por que eu saí no 0x0? Porque ontem eu entrei aqui ó O que que eu fiz ontem? Eu entrei aqui ó Justamente quando ele retornou todinho Ele fez essa correção aqui Eu peguei ela aqui ó E aí eu coloquei o take aqui ó Só que aí todo mundo sabe Eu deixo pro santo né Depois vocês vão ver no meu Instagram Aliás gente ó Deixa like aí pra gente aí Se inscreve no canal Quem não tá inscrito no canal aí Só pela aula Aula foda hein Cai pra nós hein Tem esse conteúdo no Youtube ou não tem? Porra cai pra nós hein Já deixa o like aí E é o seguinte Cara Compartilha o vídeo aí Faz o que vocês quiserem E quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal pra gente aí É importante se inscrever no canal Tá vendo? Então essa expansão aqui ó Ó Essa expansão Ela me mostrou exatamente O final da tendência Onde que o mercado poderia buscar tendência? E como que eu vou saber que tem reversão? Ora Chegou perto da resistência Que é a máxima dessa medida que ele fez aqui embaixo Tá vendo? E aí o mercado chegou aqui ó E perdeu dois níveis ó Canal de referência Zona neutra canal de referência E perde aqui canal de referência ó Olha lá O mercado não volta pra pegar o stop gente ó Você colocou o stop aqui fora da caixinha ó Ó Colocou o stop aqui fora da caixola ó O mercado não volta pra pegar o stop entendeu? E aí você fez o movimento ó E ele vai embora ó É uma forma de você ficar esperto Isso aqui É uma forma pra você ficar esperto Quando você estiver operando Entendeu? Quando você estiver operando Fique esperto com esses movimentos O mercado quer te mostrar muita coisa E é incrível como ontem Essa primeira vela Junto com esse movimento aqui do gap De correção do gap Ele me mostrou todo o movimento Que o mercado ia fazer ontem E aí o que eu fiz ontem? Deixei a porra do take pro santo O mercado lambeu o meu take Eu tava ganhando quase 70 mil Aqui ontem E eu tive que me contentar Que o mercado voltando Depois da abertura Ele voltou E pegou Mas eu tava ligado em tudo isso aqui A partir do momento que eu tô ligado Cara Que é o seguinte Quando eu tô ligado no movimento Quando eu tô ligado com tudo que tá acontecendo Eu fico tranquilo Porque eu sei que tá rolando O pior é quando vocês entram às cegas Por isso que a galera perde muito Porque o cara entra muito às cegas Como eu falei Vocês não tem culpa Os conteúdos que tem por aí na internet É raso mesmo Os conteúdos é tudo razão Os caras ficam perdendo tempo com gatilho motivacional Os caras querem contar emoção Os caras querem gatilhar gatilhos e gatilhos e gatilhos E esquecem de ensinar Esquecem a coisa mais importante Que é o amor pelo gráfico Entendeu? Quando você tem um amor pelo gráfico A coisa acaba fluindo E a gente consegue passar esse tipo de conteúdo pra vocês Só que assim É normal o iniciante chegar aqui E não ter essa visão? Normal Vocês tão chegando agora Vocês tão começando no mercado agora Eu tenho 20 anos de mercado Pra mim é muito mais fácil Olhar pro gráfico e entender tudo isso Mas tudo isso faz parte da minha jogada operacional Entendeu? Então o HK50 A gente teria sim Uma bela de uma entrada ali E agora sim Pra hoje eu tenho o meu filho Essa foi a característica Do pregão de ontem Tá? Essa foi a característica do pregão de ontem Né? Que foi uma coisa realmente muito interessante Cara Muito Foi muito Foi muito foda ontem O HK50 foi lindo Apesar de ter tido um dia ontem No HK50, né? Foi um dia Que a consolidação Deixa eu ver como é que fechou o dia ontem Fechou numa velhinha aqui Quase um dojizinho, né? Mas a gente teve o início de mercado ontem Sabe? Que foi lindo, cara Foi fantástico Esse comecei de mega sim Tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar em tudo ali Então a gente teve que pensar e bater Como vocês viram, né? Vamos falar aqui agora Vamos pegar um outro movimento aqui agora Então a gente falou do HK50 O Aldeo, o SD Vocês entenderam, né? Falei do Shaw, o SD também Tem que prestar atenção E vamos aqui, ó O STCAD Vamos falar de o STCAD aqui O STCAD está acontecendo o mesmo padrão, ó A gente teve a alta Tivemos uma tendência de alta Muito forte até Olha o preço exatamente no suporte, ó Primeira coisa É a minha referência, olha lá Nós tivemos um topo aqui, ó Tá vendo? O mercado pernou A gente tem um topo aqui, ó Esse topo, ele passa a ser um termômetro pra mim Tivemos essa pernada de queda aqui Beleza Então aquele topo, ele passou a ser um termômetro Já tem o topo O preço, ele está se mantendo acima do canal Né? Ele está acima desse topo, ó Enquanto ele está acima desse topo A gente tem força compradora Esse preço aqui pra baixo do topo, ó A gente já começa a ter força vendedora Marcelão Quais são os alvos que o mercado possivelmente pode buscar? O que que eu me preparo aqui? Quando eu olho pro STK Por isso que eu falo, gente Aprender É muito mais importante que copiar Porque quando vocês aprenderem A galera que é aí pra internet Muitas vezes pra copiar E ninguém que copia tem sucesso no mercado Entendeu? Então quando você aprende E você começa a criar a sua própria autoridade Aí a coisa fica muito mais Quando você não fica mais dependente de ninguém Então quando você não é mais dependente de ninguém A coisa consegue ir muito mais fácil pra você Entende? Então aprender é melhor do que copiar O que que a gente espera aqui agora Pro nosso STK Olha, eu posso olhar pra esse gráfico Eu tenho que encaixar aqui Eu tenho que tentar entender O que que tá acontecendo ali no gráfico naquele momento Tá? Primeira coisa O que que tá acontecendo aqui? Porra Eu tenho a minha região de termômetro Que é exatamente aqui essa resistência Tá vendo? Essa resistência Eu tenho aqui agora esse canal O mercado rompeu esse canal A gente aguarda o que? Que ele vá buscar aquele movimento lá pra cima E ele não buscou Vamos medir o canal aqui Vou pegar essa expansão E vou projetar ela lá pra cima Olha lá O mercado chegou aonde? Ele chegou perto dos 50% Beleza? Então eu tenho uma expansão macro Eu tenho uma expansão não é macro Porque eu tô com o gráfico a seco, né? Tô com o gráfico a seco Então eu tenho a minha expansão Qual é o movimento que o mercado tá fazendo? Depois que ele rompe essa resistência Ele tá fazendo o que aqui pode ser um possível pullback Pode ser um pullback Só que a gente não sabe ainda que é um pullback O pullback vai ser confirmado se ele perder topo Se ele perder daqui pra baixo O mercado volta a ter o que? Força vendedora Então eu tenho que esperar o fechamento aqui Pra quê? Jogar ele pra cá Pra entender que ele pode vir buscar aqui Que é o 50% Né? Ou entender que ele pode buscar aqui Que é o 100% ou o 50% Como que eu vou encaixar a minha entrada aqui agora? Eu sei que eu tenho uma pernada de alta Tá vendo? Eu sei que eu tenho a minha pernada de alta É uma pernada de alta Então eu vou bater aqui agora Tá vendo, gente? Você tem que pegar a experiência Pega a experiência Tá? Pega a experiência E simplesmente fica tranquilo, cara Fica tranquilo com o teu operacional Fica tranquilo com você mesmo Entendeu? É muito melhor Do que às vezes você faz um puto estudo Você é um cara super capacitado Sabe o que eu vejo muito? Você às vezes é um cara mega capacitado Você tem uma capacidade do caralho Você tá foda ali Só que se ainda, ó Fica recebendo Ó, tá errado Ó, não faz isso Ó, não faz aquilo Ó, cara Não deixa ninguém poluir você, entendeu? Não deixa ninguém poluir o teu operacional Fica puro ali com o teu operacional Eu duvido que a coisa não vai pra você Faz a expansão aqui, ó Medir o canal Vamos lá na expansão agora Faça a expansão Peguei topinho Vou pegar esse fundo Ó, já medi canal, ó Pronto, ó Eu já tenho o canal de referência Olha como que o filtro foi importante Marcelão, eu posso vender Quando eu romper daqui pra baixo? Não espera um pouquinho Tá vendo que você tem o canal aqui, ó Canal de referência, ó Projeta a zona neutra aqui pra baixo, ó Olha lá Mede o canal, ó Ó Mede o canal Canal de referência Projeta aqui pra baixo ele, ó Pronto Você tem toda a confluência que a gente espera, ó Você teve Toda a confluência que a gente aguarda, ó Olha só Mediu o canal Projetou o canal Jogou pra cima, ó Olha lá Ele chegou perto, ó Ele chegou pertinho Do 50%, ó Pertinho, ó Do 50% Então ele chega perto do 50%, ó E perdeu dois níveis, ó Ainda não Ele ainda não perdeu dois níveis, ó Só que se ele pede aqui, ó A gente tem uma bela venda até aqui Ou você pode esperar até aqui pra travar no 0x0 E aí você busca até aqui, ó Então a gente tem uma possível venda Ô Marcelão E se o mercado voltar, Marcelão Aí, olha como que o termômetro te ajuda Isso Eu tenho certeza que depois da live de hoje Eu tô tirando muita dúvida Aquele cara que fala assim Pô, eu comprei ali E o mercado voltou Pô, eu vendi ali E o mercado voltou Isso aqui é uma compra boa? Vamos imaginar que ele volta Né? E pinta uma compra aqui, ó Porque eu tenho canal de referência, né, ó E Zona Neu tá lá pra cima Eu tenho Zona Neutra aqui E canal de referência aqui, ó Então imagina que o mercado volta pra cá, ó E você tem uma compra no 50%, ó É uma compra boa? É uma compra boa aqui? Não Não é uma compra boa Por quê? Porque eu tenho 50% do canal maior Olha esse canal aqui, ó A gente não mediu essa expansão, ó Medimos essa expansão, tá vendo? Então se eu fizer uma compra aqui, ó É uma compra mais perigosa Porque o mercado pode chegar nesse 50% aqui E começar a voltar Entendeu? Então é uma compra mais perigosa Só que eu posso chegar aqui, ó Ó Eu posso fazer isso, ó Pegar o canal Se tiver venda aqui Eu tenho uma venda boa Então se eu tenho uma venda aqui Eu tenho uma venda boa Por quê? Porque o preço já foi lá em cima Tá voltando pra baixo dessa região Ele tá ficando abaixo dessa região aqui, ó Que é todo esse canal que eu marquei Tá vendo? Ele já tá ficando pra baixo da região Ele já tá dentro desse canal E ele tá perdendo o canal de referência Então eu tenho uma boa venda Entendeu? Eu tenho uma boa venda ali Só que se eu for comprar aqui, ó Ó Eu não tenho uma boa compra Por quê que eu não tenho uma boa compra aqui? Porque eu tô perto dessa resistência, ó Tô perto dessa resistência Então o que que eu posso fazer? Eu posso projetar canal, tá vendo? Joga ele lá pra cima E ao invés de eu comprar no 50% Ou comprar ali, ó Eu posso tá comprando simplesmente Quando ele romper o 50% aqui Que tá rompendo o 50% junto do canal Ou quando tiver rompendo aqui em cima, ó E aí eu vou trabalhar com o stake lá pra cima Posso travar no 0x0 Projetar mais níveis lá pra cima E tá buscando mais expansões lá pra cima, ó Entendeu? E aí, meu irmão É só alegria, né? Isso te ajuda a filtrar muito boas entradas Isso te ajuda a filtrar de verdade o operacional Se fica mais ligeiro Entendeu? Se você fica mais tranquilo pra operar O HK50 eu não preciso nem falar Um salve aí, né? Pra galera da mentoria 5Mate Salve aí pra todo mundo aí Que pegou na prática O operacional de HK50 Que é muito foda Né? E é isso Muito louco, cara Muito louco essa informação É só isso aqui Isso aqui te ajuda demais, entendeu? Porque quando você tá começando Você começa a olhar muito padrãozinho besta, velho Muito padrãozinho de merda Ai É... Eu vou olhar Tá acontecendo um doge Ali Tá acontecendo a mulher gado Cara, esquece tudo isso Começa a olhar mais pras regiões, entendeu? Começa a filtrar com mais qualidade as operações Isso aqui foi um curso Uma troca de ideia, né, cara? Uma coisa de ideia bem direta E reta aí com vocês Lembrando que domingo Eu vou tá ao vivo aqui fazendo análise É... De mercado Então a análise de domingo que vem Não vai ser dentro do Five Meat Club Ela vai ser aqui dentro Vai ser aqui no YouTube Pra quem não conhece O Five Meat Club é meu clube de assinatura É onde eu posto as minhas análises todo domingo Então de domingo eu posto análise E na terça-feira Eu entro ao vivo de novo E eu mostro pra galera O que ele poderia ter feito E o que ele pode fazer ainda pra semana Tá bom? E domingo que vem Eu vou fazer análise aqui no canal do YouTube Geralmente a gente tá batendo 5 mil pessoas na live e tal Batemos 5 mil hoje e tal Se a gente bater 10 mil no domingo Já chama geral Eu vou deixar 7 dias gratos Não compra curso essa semana Não compra curso Tá bom? Não compra curso de ninguém Porque tem mais de 200 vídeos lá dentro do Five Meat Club Mais de 200 vídeos E antes de você entrar lá pra dentro Eu vou deixar você entrar e ver tudo de graça lá Então de cara Eu vou deixar 7 dias Só que se eu bater 10 mil pessoas na live de domingo Eu vou dar uma surpresa pra vocês Vocês não tem noção Eu não vou contar agora Eu queria contar Mas eu não vou contar Se bater 10 mil Eu vou dar uma surpresa absurda 7 dias vai virar Ó, eu já tô dando a dica, hein Se eu bater 10 mil Por enquanto eu vou dar 7 dias gratuito de Five Meat Club Se bater 10 mil 7 dias vai virar Vai virar Hã? Hã? Entenderam? Então vamos bater 10 mil domingo aqui Tentar bater 10 mil A gente vai jogar o Five Meat Club Ó, vai virar muitos dias Então assim Cara Vem pra live de domingo Né? Assiste tudo Você vai ter a oportunidade de entrar dentro da Meat Club no domingo Dia 24, 25, 6 Domingo que vem Você vai ter a chance de entrar Você vai ter a chance de entrar gratuito Sugar o conteúdo Respirar tudo que tá lá dentro Participar das lives comigo E aí depois você decide aí Se vai querer ficar lá dentro lá, tá bom? E é isso, cara Esse tipo de live serve pra te mostrar A diferença do nosso conteúdo O que que é a nossa visão gráfica E o que que a galera tá vendendo pra vocês por aí É revoltante de ver o nível Né? Do conteúdo que a galera tem postado E o conteúdo que a galera tá te vendendo por aí Por 3 mil, 2, 900 e pouco E não sei o que É 2 e pouco Cara, tá de sacanagem, entendeu? Sendo que aqui no canal você encontra conteúdo mais completo Mais técnico, tá bom? E muito mais direto aí Do que esses mimimi que ficam enganando vocês É o que eu falei, né? Currículo do trader é dinheiro, né? Currículo do trader é boleta Não adianta nada mostrar carro Mostrar relógio Não adianta nada ostentar Né? Se a sua boleta não Não justifica seu custo de vida Entendeu? Se a sua boleta justificar o seu custo de vida Bacana Show de bola Mas se a sua boleta não justifica seu custo de vida Você não é trader Você é marqueteiro e vendedor de curso Entendeu? Então as nossas ideias aqui é mais direto E é o seguinte Aqui não tem gatilho Não tem nada de emotivacional Não tem gatilho nenhum Aqui é poucas ideias E é direto Eu só entro na internet Pra falar de grava Só entro na internet Pra gerar conteúdo Beleza? Beijão pra vocês aí Vamos que vamos Daqui a pouco eu vou operar HK50 de novo Tô de olho no ouro Espero ter somado mais um dia na vida de vocês aí Tá? Muito obrigado pela presença aí de todo mundo Marcelão ama vocês E vamos que vamos Prrruu Tchau 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 Tchau